Oséias capítulo 12 No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Versículo 3 Agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo, Jacó saiu do ventre de sua mãe já lutando pela primazia. Cresceu ouvindo de Rebeca a promessa divina de que governaria sobre o seu irmão e isso lhe era um constante incentivo a buscar a oportunidade que confirmasse a profecia. Como enganador no Éden, ele usou o apetite como meio de conquistar o direito da primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículos 33 ao 34 Aproveitando-se da cegueira de Isaac, se passou por Esaú, recebendo o que julgava ser a garantia da promessa. Como num filme, Jacó viu toda a sua vida envolta em mentiras e sua mente foi terrivelmente perturbada pela culpa enquanto vagava como fugitivo de seu próprio lar. Foi no deserto, dormindo o sono da tristeza e da angústia, que Jacó teve o sonho que mudaria para sempre a sua vida e a história de sua descendência. Naquela escada mística, Gênesis capítulo 28, versículo 12 Ele viu o caminho da salvação através da graça de um Deus que vai em busca do pecador. Pela primeira vez, Jacó achou a Deus. Logo após, apesar dos muitos anos de trabalho útil e bênçãos na casa de seu tio Labão, também foram anos de duras provas, até que seu orgulho fosse transformado em humildade. Finalmente, Jacó estava pronto para voltar a Canaã, mas ainda precisava de uma última experiência, aquela que definiria o seu futuro e seria um símile da experiência do tempo de angústia nos dias finais. O profeta Oséias resgatou a experiência de Jacó como um modelo para Israel. Ainda que seu povo estivesse em situação de letargia, o Deus dos exércitos, que lutou com Jacó, estava em posição de batalha a fim de confirmá-lo como Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Gênesis capítulo 32, versículo 28 Em vão, lutou Jacó no ventre de sua mãe por uma posição terrena, mas foi no vigor da sua idade que desferiu a luta que definiu seu destino eterno. Em seu discurso laudiceano, Me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharam em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Israel vivia o primeiro estado de Jacó. Cego em seus próprios esforços inúteis. Necessitava da última luta vivificante e da conversão que havia levado Jacó a chorar e suplicar o favor divino. O mundo grita as dores do parto como prestes a dar à luz. A terra gêmea os resultados de milênios de pecado e o coração humano acompanha essa involução. Enquanto Jacó dormia, ali falou Deus conosco. De semelhante modo, há esperança aos que ainda estão em sonolência espiritual. O Senhor deseja despertar os seus filhos, a fim de que sejam suas testemunhas. Para como Jacó, a experiência de seu encontro com Deus sirva como modelo para os que ainda dormem. Há uma luta à nossa frente prestes a começar. Eu ouso afirmar que ela já começou a revelar os primeiros sinais de sua intensidade. E só estaremos prontos para entrar na canaã celeste se sairmos vitoriosos com Cristo do conflito final. Como temos nós respondido ao seu comovente e urgente apelo? Só teremos forças para prevalecer na última grande luta se, como Jacó, o nosso eu estiver escondido em Deus. Certamente, encontraremos resistência nessa árdua jornada, pois nem todos entenderão e aceitarão a nossa entrega genuína a Deus. Porém, somos chamados a guardar o amor e orar até mesmo por nossos inimigos e pelos que nos perseguem, revelando o caráter do nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 44 E se dia após dia confirmarmos a nossa perseverança, o Espírito nos conservará íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, porque Ele cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Romanos capítulo 9, versículo 28 Oremos, amados Ó Pai que está nos céus, como Jacó lutou com o Senhor e prevaleceu, também queremos sair vitoriosos de nossa luta. Realiza o devido processo em nós, até que nossa vida reflita o que foi dito por intermédio de teu profeta. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre. Enche-nos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos Bom dia, aqueles que lutam com Deus e prevalecem Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros